E aí pessoal Não, graça do covo, a tiazinha Esperou começar o vídeo pra me ligar Enfim Se não me engano Essa aqui é a segunda missão do aeroporto Eu não sei se vocês vão se lembrar Que quando eu tava lá em San Fiel, eu tinha aquela missão Que você ganhasse a katana Acho que era aquela que tinha que vir no navio se não me engano É, acho que era No final tinha que lutar com o cara e ele dropava isso aqui Então Eu acho bom que vocês pegarem Acho que é nessa missão, eu acho Que a gente vai usar Essa é exatamente essa Aqui é o seguinte A gente vai ter que entrar pra parte de trás do avião Dentro dessa moto Isso aqui é um saco pra acertar Cuidado com esses Bom, vem aqui de ladinho pra não acertar Quer dizer, não ser acertado Para os barris No caso eu consegui de primeira Talvez Vocês tiverem um pouquinho de prática pra conseguir Aí vem os barris aí Vai Derrubar a moto Bom, aqui é o seguinte Pega a katana Não use em armas Que aqui tá escrito explosivo Então Esse beckiro frente vai detonar tudo Não é bom? Enfim Primeiro vem aqui e mata esse cara A katana é boa pra isso? Vou cortar a cabeça dele Vou cortar a cabeça dele Vou cortar uma necessidade para os barris Se quiser pode dar uma de Donkey Kong pulando uma por uma Mas não dá muito certo Morreu né? É A gente vai ter um tiozinho? Não, lá no próximo Que no caso O Nubão Foi dar uma de Dinara Jones e se ferrou Vem 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 Tomar Toma Não, o cara foi dobrado duas vezes Uma nubeza de quinto grau Quer saber quantas vezes você te grava no nubeza Mas Ao mesmo tempo na katana Filha da puta Ah não velho Mas é que eu vou morrer aqui né Ah SJ Filha da gay Ok Pega o paraquedas do tio E aqui o seguinte Você vai estar com apenas um explosivo Joga em qualquer lugar De preferencia aqui Aqui é o seguinte Você vai Você vai disparar E depois vai pular Tem gente que primeiro aperta e depois pula Mas não Não, é Tem gente que pula e depois aperta É aperta Já logo pula Pula Ok Agora vai ser umas duas horas de queda Então é isso pessoal O vídeo vai ficar por aqui E até a próxima Fui Lembrando que a próxima missão Acho que vai ser uma É, acho que a próxima É uma missão foda pra cacete Então prepare-se